Salve, salve família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão no vídeo de hoje. Rapaziada, já começa esse vídeo te contando que o Palmeiras passa pela primeira prova para a final da Libertadores. Os testes da Covid-19 deram negativos e os jogadores estão todos liberados para a jogada final. A delegação palmeirense já embarcou para o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. Todos os exames PCR de jogadores Comissão Técnica do Palmeiras deram negativos para a Covid-19 antes da final da Libertadores. Passados os testes, o Palmeiras embarcou nesta tarde para o Rio de Janeiro e vai direto para o hotel da delegação, na Barra da Tijuca. A equipe treina na quinta e na sexta-feira no Engenhão, local definido como casa na capital fluminense. A delegação ainda faz na sexta-feira o reconhecimento do gramado do estádio do Maracanã. A princípio, o Palmeiras disputa a final e retorna no sábado mesmo para São Paulo, independentemente do resultado. O Verdão, campeão da Libertadores de 1999, busca o seu segundo troféu na competição mais importante da América do Sul. Houve muita festa e aglomeração no embarque da delegação palmeirense para o Rio de Janeiro. Vejo alguns vídeos gravados. O elenco do Palmeiras, na manhã desta quarta-feira, fez o seu último trabalho na academia de futebol antes da viagem para o Rio de Janeiro. Estiveram em campo para o treino tático, comandado pelo técnico Abel Ferreira nesta manhã. Os jogadores que foram poupados no campeonato brasileiro, justamente de olho na decisão da Libertadores. Aqueles que atuaram como titulares na partida de terça-feira, no empate por um a um com o Vasco, realizaram atividades regenerativas na parte interna do centro de treinamento. Na partida de ontem, o técnico Abel Ferreira poupou 12 jogadores. Foram eles, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan Matias Vinha, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, Willian e Luiz Adriano. Segundo divulgou o clube, o treinador português comandou um treino tático longo nesta manhã, inicialmente para um ensaio de jogadas de transições ofensivas e defensivas. Na sequência, o grupo foi dividido para treinamentos específicos com cada setor do campo. O espetáculo da grande final da Libertadores tem início marcado para as 17 horas horário de Brasília, no estádio do Maracanã, e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SBT. Mas e aí, rapaziada? Eu já gostaria de saber qual a sua expectativa, a sua ansiedade para essa super decisão. Eu quero saber se você está confiante que o Verdão vai levantar a taça. Deixe aqui nos comentários do vídeo, beleza? Rapaziada, não é que teve ex-jogador do Verdão dando os ares nesta hora tão decisiva da história do clube, é isso mesmo. Jorge Valdívia usou sua conta no Twitter para enviar os votos de boa sorte aos jogadores, rumo à glória eterna. Teve um palmeirense pedindo o retorno do chileno, mesmo aos 37 anos, para o lugar de nomes, como o Lucas Lima, por exemplo. Abre aspas. É impossível o senhor, com uma perna, mesmo fibrosenta, jogar menos que o Lucas Lima. Fecha aspas. Soltou um torcedor no perfil. Valdívia teve a chance de disputar a Libertadores pelo Palmeiras em 2013, quando a equipe caiu nas oitavas de final para o Tijuana Doméstico. Na época, o Verdão amargava um lugar na Série B, defendendo no momento as cores do colo-colo do Chile, segundo fontes ligadas ao meia. Esse é o seu último passo antes da aposentadoria. Pelo Verdão, o Mago conquistou o Campeonato Paulista de 2008, a Copa do Brasil de 2012, e a Série B no ano seguinte. O chileno deixou a Academia de Futebol em 2015, quando entrou em um desacordo com o então diretor de futebol Alexandre Matos. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, Valdívia, mesmo com 37 anos de idade, seria melhor do que Lucas Lima? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, então, já mudando de assunto, atacante argentino do New York City pode reforçar o Palmeiras por empréstimo. É isso mesmo, o atacante foi destaque da última temporada e chegaria por um empréstimo ao Verdão. Concentrado nas finais da Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras só irá intensificar alguma negociação ao final dos torneios. Mas isso não quer dizer que Maurício Gagliotti e Anderson Barros estejam com os olhos fechados para o mercado da bola. A torcida ao viver de nunca escondeu o desejo por mais nomes para o setor ofensivo, já que o time ainda sente falta por mais um atacante velocista. A função, inclusive, deve ser uma das prioridades para a sequência do ano. Na última segunda-feira, o portal Gual relatou que o Palmeiras estaria interessado na contratação de Valentim Castelanos, que atualmente joga no New York City da Major Liga. Um contato já foi iniciado e o Palmeiras pode ter o atacante por empréstimo. Sob sigilo, o Alviverdes espera avançar por um acordo depois da final da Libertadores. Atualmente, com 22 anos de idade, a promessa foi um dos destaques da MLS da última temporada e também com passagens pelas divisões de base da seleção argentina. O atacante totalizou na última temporada sete bolas na rede em 29 partidas disputadas. O início da carreira aconteceu na Universidade do Chile, quando chegou para integrar o time sub-19. Segundo o site Transfermarkt, o linha de frente está avaliado em 4 milhões de euros, atualmente 26 milhões de reais. Mas e aí, rapaziada? Vocês acham que vale a pena o Palmeiras investir essa grana para contratar Valentim Castelanos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do Palestra desta quarta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! Fui!